Intervenção. Obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, eu gostaria de saudar os mais de 4 mil subscritores da petição que estamos agora a discutir e através da qual exigem ou reclamam a reformulação da forma de pagamento das compensações devidas aos advogados inscritos no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. E a primeira nota que os verdes querem deixar sobre esta matéria, sobre a matéria que está em discussão, é lembrar que o acesso ao direito e aos tribunais é um direito constitucionalmente consagrado, mas também que é atribuição do Estado garantir a sua efetivação nos termos da nossa Constituição. Ora, o que nós temos assistido é que os advogados inscritos no sistema de acesso ao direito e aos tribunais, apesar de representarem e de assumirem um papel absolutamente fundamental na materialização destes direitos, na materialização destas garantias constitucionais, a verdade é que o Estado está a falhar com estes profissionais. E esta falha ou este incumprimento constitui, na nossa perspectiva, uma situação verdadeiramente insustentável. Não se compreende, nem se pode aceitar, que os pagamentos aos advogados inscritos no sistema de acesso ao direito e aos tribunais apenas sejam efetuados após o trânsito exlogado das sentenças. Não se compreende, nem se pode aceitar, que sejam estes profissionais a suportar todas as despensas que os processos implicam. E esta atitude do Governo, para além de imoral, para além de nada credibilizar a nossa justiça, para além de nada dignificar o trabalho destes profissionais forenses, ainda contraria várias disposições legais segundo as quais o Estado garante uma adequada compensação aos profissionais forenses que participem no sistema de acesso ao direito. Mas também podemos citar outras disposições legais, segundo a qual o pagamento da compensação devido aos profissionais forenses deve ser processado até o termo do mês seguinte àquele em que se verifica o facto determinante da compensação. E, portanto, o Governo não está acima da lei, nem nesta, nem noutras matérias, e, por isso, deve dar o exemplo no que diz respeito ao cumprimento da lei. Para terminar, dizer apenas que os Verdes acompanham as preocupações legítimas dos subscritores da petição que estamos a discutir e, naturalmente, que exigem ao Governo a resolução deste grave problema, começando desde logo pelo cumprimento da lei. Muito obrigado.